Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alguém me dá uma cena, uma brilhada aí! Tira a mão aí, grãs! Vai volta no meio aqui, ó! Tá parecendo que tem que dança aí! Tira a mão aí, grãs! Tira a mão aí, grãs! Vai volta no meio aqui, ó! Tira a mão aí, grãs! Vai volta no meio aqui, ó! Tira a mão aí, grãs!